Você me faz sonhar Ei, Mickey! Adoro teu olhar, seu riso me faz bem Você me faz pirar, que charme você tem É assim que eu sei gostar, vidrada com você, Mickey! Nasci pra ser teu baixo, feita pra coxê Fico triste demais, eu não posso te ver Tudo que eu puder sonhar, eu quero com você, Mickey! Nada no mundo me dá tanta emoção Teu jeitinho de ser, conquistou meu coração Diz-me, machinho, que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço é viver assim, só pra você, Mickey! Ei, Mickey! Te vejo na TV, num filme de amor Pertinho de você, a vida tem sabor Não posso mais parar, só penso em você, Mickey! O som da tua voz me liga de uma vez Se hoje eu sou feliz, assim você me fez Todo mundo diz que eu sou louca por você, Mickey! Nada no mundo me dá tanta emoção Teu jeitinho de ser, conquistou meu coração Diz-me, machinho, que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço é viver assim, só pra você, Mickey! Você me faz sonhar Quero com você ficar Ei, Mickey! Ei, Mickey! Você me faz sonhar Quero com você ficar Ei, Mickey! Nada no mundo me dá tanta emoção Teu jeitinho de ser, conquistou meu coração Diz-me, machinho, que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço é viver assim, só pra você Nada no mundo me dá tanta emoção Teu jeitinho de ser, conquistou meu coração Diz-me, machinho, que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço é viver assim, só pra você Nada no mundo me dá tanta emoção Teu jeitinho de ser, conquistou meu coração Diz-me, machinho, que só gosta só de mim E aí, machinho, que só gosta só de mim Tchau! Tchau!